Moçambique, vida cara, mais problemas para os moçambicanos. Para acessar a internet e efetuar chamadas, não será tarefa fácil para os moçambicanos. Só para ter uma ideia, para adquirir 1 giga de internet, vai precisar de cerca de 1000 meticais. Exatamente, 1000 meticais para 1 gigabyte de internet. Com estas alterações, Moçambique passa a ser o quarto país com a internet mais cara na África. Ao passo que a nível mundial, Moçambique passa a ocupar a oitava posição dos países com a internet mais cara. Como é que está a ser recebida essa informação para um país que está a passar dificuldades econômicas? Mesmo na parte dos funcionários, eles não sabem qual é realmente o seu vencimento mensal. Para mais informações, acompanhe na reportagem a seguir na Integra. Subscreva. A internet em Moçambique passa a ser mais cara com uma nova resolução adotada pelo regulador das comunicações. Só para ter uma ideia, os custos passam a posicionar o país como o quarto maior de África com custos sufocantes. Nos próximos dias, não será tão fácil acessar a internet ou efetuar um serviço de voz por via telemóvel, porque os custos estarão mais acrescidos, num país onde ainda se debate com a cesta básica e com questões de salários. O custo da internet de chamadas por telefonia móvel passará a custar mais nos próximos dias em Moçambique. Se a quem não entenda o que estamos a dizer, é só compreender o seguinte. Em 2021, a Autoridade Reguladora das Comunicações estabeleceu, através de uma resolução, as linhas orientadoras para aplicação de cobranças nas recargas disponibilizadas pelas operadoras de telecomunicações que operam no país. Na época, foi estabelecido que as operadoras não deviam aplicar bônus superiores a 50% no valor da recarga e devia haver o equilíbrio no pagamento dos custos gerados pelos serviços de interligação das operadoras. Até aqui, tudo corria normal com a tarifa que vigorava. Sucede, porém, que o regulador das comunicações, no caso Instituto Nacional das Comunicações, NCM, volta a decidir por uma nova mexida no tarifário. Conforme atesta a resolução 1BR-CIA-INCM-2024, as tarifas a serem aplicadas passam a constar da seguinte maneira. Nas chamadas nacionais, dentro da rede, o limite inferior passará a ser 0,72 meticais por minuto. As chamadas nacionais fora da rede, 0,96 meticais por minuto. O mercado de dados móveis, 0,71 meticais por megabyte. E o serviço de mensagens curtas, 0,02 meticais por SMS. Isto significa um acréscimo no custo mínimo dos serviços. Só para ter ideia, atualmente o custo de megas, na Vodacom, por exemplo, é de 0,05 por megabytes. Isto quer dizer que, para ter cerca de 10 gigas, serão necessários mais de 5 mil meticais. E dentro para as outras operadoras, como a Movitel, que, para ter pelo menos 12 gigabytes, serão necessários mais de 6 mil meticais. Isto leva a concluir que a tarifa aprovada pelo NCM está a ser mais de 10 vezes cara nas operadoras. Este cálculo posiciona Moçambique como o quarto país da África, com custos mais elevados de internet. O país perde apenas com o Zimbábue, Santa Helena e o Sudão do Sul. Já no mundo, Moçambique passa a figurar entre os 10 países com os custos de internet mais sufocantes. O país perde apenas com o Zimbábue, Santa Helena e o Sudão do Sul.